Quem já anunciou e não funcionou? Algumas pessoas. Legal. Quem aqui já pegou um carro quando estava começando a dirigir e não sabia dirigir e quase bateu ou então nem deixava que você dirigisse porque você ia bater se você pegasse o carro? E nem por isso você falou. Carro não funciona. Carros batem. Sim, arrumada. Se você não sabe dirigir, vai bater, é verdade. É a mesma coisa com o anúncio. Se você não sabe fazer, você vai perder dinheiro. Mas eu vou te garantir que você vai perder mesmo. Instagram, Google, Facebook, etc. Eles são uma máquina devoradora de dinheiro. Nunca chega. Você põe e devora o seu dinheiro e você põe mais e devora mais ainda. Até que você aprenda a fazer. E aprender a fazer significa você anunciar para o público certo. Ao invés de você deixar o Instagram e escolher para quem o anúncio vai ser entregue, é você que fala que eu quero entregar para esse público aqui. O meu público é empresário de 35 a 55 anos que tem empresa. Eu não consigo colocar dois no Instagram, mas eu consigo colocar bastante coisa. Há pelo menos três anos que tem pelo menos três colaboradores. Esse é o meu público. Às vezes dois colaboradores, mas raramente a gente vende para empresas. Eupresa que a gente paga é uma pessoa só. Raramente. Porque essa pessoa não compra a nossa consultoria. Ela não tem recurso para isso. Ela é uma consultoria cara, não é barata. Ela não tem recurso para isso. Então, eu escolho para quem que eu quero apresentar a minha publicação. E eu só apresento para as pessoas que eu sei que tem a maior probabilidade de comprar de mim. Então, eu não fico gastando dinheiro com gente que não vai comprar de mim. Eu não fico gastando dinheiro com gente que engaja. Não, eu não quero a pessoa que engaja. Eu quero a pessoa que compra. É diferente. É outro público. Esse é o primeiro ponto. Só que quando essa pessoa chega até mim, ela levanta a mão e fala Eu quero que o vendedor entre em contato comigo. Eu quero que vocês me falem como é que funciona o serviço de vocês, etc. Eu tenho departamento de vendas. Bom, treinado. Que atende esse lead, né? Lead significa esse interessado rápido. Rápido. E com isso aí, rápido, depende do que você está vendo. Se você está vendendo um apartamento, rápido pode ser duas horas. Porque é um item de um valor mundial. Se você está vendendo uma roupa, rápido tem que ser três minutos. Porque a pessoa vai para outra loja porque ela perde o desejo de compra. Porque ela compra por impulso. Então, o departamento comercial, ele vai atender essa pessoa. E vai vender um produto. Um produto de R$ 97. Tipo, quando você está vendendo uma consultoria cara? Sim, mas eu não vendo a consultoria logo de cara. Porque como que eu vou vender? A consultoria em euros custa R$ 3 mil, até R$ 15 mil. Então, como que eu vou vender? R$ 15 mil no Brasil é muito dinheiro. Não sei se R$ 3 mil aqui... É razoável, razoável. O Brasil é meio primitivo mesmo. Depende, depende, depende. Em seis meses, é semestral. Tem alguns meses pela consultoria. É semestral isso. É R$ 3 mil por seis meses. Então, eu não vou vender... Bota aí R$ 15 mil no Brasil. Talvez R$ 15 mil fosse como R$ 15 mil aqui. Eu estou fazendo uma conversa de moeda, mas... É, se a gente for pegar a paridade da moeda, é R$ 15 mil, R$ 15 mil, né? Então, eu não vou vender um negócio de R$ 15 mil, como se fosse lá no Brasil, R$ 15 mil, para uma pessoa que nem me conhece. Não faz sentido. Ela não vai comprar dinheiro. Ela não me conhece. Como que ela vai comprar um negócio de R$ 15 mil lá no Brasil, de uma pessoa que ela não me conhece? Então, eu vendo um produto de R$ 97. Lembra o que o Marcelo falou aqui de produto de entrada? É a melhor maneira de você fazer a sua empresa performar. Vender um produto barato na entrada. Porque você não está preocupado em ganhar dinheiro porque tem produto. Você está preocupado em ganhar um cliente. Porque quando a pessoa compra um produto barato, ela entra no seu ecossistema, na sua empresa, e aí ela aprende como que você funciona. ela passa a ver que você, de fato, entrega algo muito legal. Que você, de fato, sabe o que você está fazendo. O produto é bom. O serviço é bem prestado. Ela fala, pô, gostei. E custou barato ainda. Ela paga só para ver. Por quê? Porque eles chamam de non-brainer. Tipo, não tem o que pensar. É barato demais. R$ 97. É muito barato. 20 euros. Imagina, 19 euros. E a gente vende um curso de dois dias. Online, no Zoom. De dois dias. E é bom. A gente realmente entra com um negócio de qualidade. Dois dias. Por R$ 97,00. 20, 19 euros. Quando essa pessoa conhece a gente, o nosso trabalho, nesse curso, ela começa a considerar. Cara, gostei desses caras. Só que dentro daquela... A gente coloca, por mês, de mil a dois mil empresários. Todo mês, no Zoom. 220 milhões de pessoas. Então, a gente coloca muita gente lá. E aí lá, a gente faz... A gente apresenta a consultoria. Que custa R$ 15 mil. E, em média, a gente converte 5% de quem está assistindo a gente. Então, quer dizer, de cada mil pessoas que estão assistindo a gente, que pagaram R$ 19 euros, R$ 97,00, a gente vende um produto de R$ 15 mil. E, de cada mil pessoas, a gente faz 50 vendas para entrar na consultoria. Entenderam esse funil, esse modelo? Entenderam? Então, o que que eu fiz? Primeiro, eu anunciei... Não foi orgânico. Eu anunciei para o público certo. Para quem, de fato, tem probabilidade de comprar. Se eu anunciei para o público errado, o que acontece se eu, ao invés de anunciar, eu falasse desse treinamento, sem anunciar, colocasse só no feed, só no orgânico, quem que ia aparecer lá? Porque R$ 97,00, todo mundo pode comprar. Ia aparecer só gente que não tem os R$ 15 mil para comprar. A minha taxa de conversão ia ser 1%, não 5%. Ela é 5% porque eu anuncio para quem pode comprar. E olha aí que são R$ 15 mil. E tem gente que não compra no primeiro, não compra no segundo, mas compra no terceiro custo do outro. E por aí vai. Só que aí, para as outras pessoas, eu tenho um outro produto que custa R$ 1.000. E daí a gente fala, olha, já que você não pôde entrar por enquanto, e as pessoas realmente sonham a entrar na consultoria. É um grande que as pessoas querem muito. Mas algumas pessoas não têm. A gente só aceita cartão de crédito. E lá no Brasil, cartão de crédito não tem limites muito altos. Porque os bancos são muito rigorosos, porque, obviamente, o poder aquisitivo é baixo na maioria das pessoas. Então, as pessoas compram um parcelado. A gente só vende no cartão de crédito ou a pessoa depositar à vista. Então, obviamente, isso tira, tipo, metade das vendas que a gente poderia fazer. Mas tudo bem, porque a gente consegue ter um fluxo de caixa positivo muito rápido, sempre. Então, e é aquela história de gestão financeira, né? É melhor você ter um caixa positivo vendendo menos do que você vender muito, ter que contratar mais gente para entregar e terminar de plenso, as pessoas não pagarem. Daí você fica com um fluxo de caixa positivo negativo. Então, essa é a conta que a gente faz. Então, quer dizer, a pessoa entra por R$ 97. Depois disso, muitas querem comprar, mas muitas não conseguem. 5% compra, mas o cliente não consegue. O que a gente faz depois? Vende um produto de R$ 1.000. E aí, muita gente compra. Que é o nosso treinamento presencial. Então, é isso aqui. É um treinamento presencial de 3 dias. Mas não é consultoria. Tem consultor e tudo. Tem universidade popular. A gente treina o time da empresa. Então, etc. Então, vamos lá. Vamos continuar? Então, vamos lá. Então, olha só. Até agora, eu falei aqui de alguns conceitos. São regras de negócios. Em qualquer lugar funciona. Em qualquer lugar do mundo. Em qualquer mercado funciona. As pessoas gostam de comprar produtos baratos. O problema é que você tem que oferecer um produto barato para quem pode comprar um produto de tiquete maior. Porque se você oferece um produto barato para quem só pode comprar um produto barato, você nunca vai vender o produto mais caro. Você só vai vender o barato. Então, começa na escolha de para quem você vai oferecer o produto barato. E oferecer um produto barato, você só oferece para ganhar um cliente. Não para ganhar dinheiro. Eu não ganho dinheiro nesse produto. Em alguns meses, eu até perco o dinheiro. Que eu recupero, obviamente, vendendo a consultoria. Mas, em algum momento, eu perco o dinheiro. Eu vendo a 97 e eu vendo, por exemplo, eu gasto 120 reais para fazer uma venda de 97. Só que eu faço isso em escala. A cada 100, então, eu, por exemplo, invisto 120 mil para fazer mil vendas a 97 reais. Ou seja, eu ganho 97 mil. Mas eu gastei 120 mil. Mas quando você perde dinheiro, isso, eu perco o dinheiro. Está tudo bem. Porque eu tenho os meus números. Eu sei que eu vou converter 5% na ponta. Eu já conto com isso. Por quê? Porque eu tenho um histórico. A gente faz isso há quase um ano e meio. Todo mês, religiosamente. Isso é um canal de vendas. Isso é um processo comercial do início até o fim. E daí, quando a pessoa entra na consultoria, aí tem as renovações da consultoria. O Carlos está com a gente há quanto tempo já? Já tem de início. Estou numa rua. Júnior de 2020, né? Dois anos e três meses, é isso, né? Dois anos e três meses. O próximo a gente está há dois anos e três meses já. Então, existe a... Coisa nova. Sempre tem coisa nova. Sim, os negócios mudam, né? É isso daí. Então, o que vai acontecendo? Tem a renovação. Então, a renovação é a pessoa comprando de novo. De novo. Continua, né? Porque, imagina o seguinte. A gente tem empresas lá... Por exemplo, falar de um hotel. Um hotel chamado Parque das Fontes. Eles entraram na parte de venda direta, porque tem a venda via CDC, Booking, né? Booking.com. E tem a venda direta. Quando eles vendem via Booking, eles não ganham dinheiro. Eles vendem só clientes. Mas é uma troca. Troca seis por meia dúzia. Por quê? Porque o Booking fica com o lucro. E eles ficam com o cliente. Mas eles têm que manter o hotel rodando. E aí, a Laysa Leite, que é uma das donas, entrou lá para fazer a venda direta para o consumidor final aumentar. Só explicando o contexto para falar um número. Eles já são um hotel bem grande. São 450 quartos. Bem grande. 250 funcionários, etc. Na venda direta, em setembro de 2019, eles faturavam 200 mil reais. Eles não tinham entrado na consultoria. Eles entraram em junho de 2020. Em setembro de 2020, eles estavam faturando 600 e poucos. Em setembro de 2021, eles estavam faturando 1 milhão e 80 no mês. De 200 mil para 1 milhão em dois anos. Um hotel grande, obviamente. Tinha quarto para isso. Tinha funcionário para isso, etc. Não tiveram que aumentar a estrutura para isso. Eles já tinham estrutura para isso. Uma empresa não cresce tão rápido assim sem estrutura. Gestão. Empresas são máquinas de gestão. Não são máquinas de vendas. Eu falo máquinas de vendas porque, obviamente, é muito mais fácil de atrair as pessoas. Ah, eu quero vender mais. Aí eu falo, não, você não quer vender mais. Você quer ter resultado. É diferente. Uma coisa totalmente feita a outra. Resultado você pode ter sem ter novos clientes. Quando eu quero atrair novos clientes, você tem certeza? Para quê? Começa com os clientes que você tem. Você não está vendendo nem para eles. Para quem você quer novo? Porque o cliente novo custa caro. Você tem que convencer. Guarda uma coisa. Mas é o seguinte. Para quem é mais fácil de vender? Para quem já comprou de mim ou para quem nem sabe que eu existo? Para quem já comprou de mim. Quem você acha que tende a pagar com um ticket médio maior? Quem já comprou de mim ou quem nem sabe que eu conheço? Quem eu existo? Para quem já comprou de mim. Então, o cara confia mais em mim. Então, quer dizer, é mais difícil vender para quem não me conhece e o ticket desse cara é menor. É mais fácil vender para quem me conhece e o ticket desse cara é maior. Olha só. Presta atenção nisso. algumas leis de negócios que eu falei. Isso aqui é mais uma lei. Presta atenção nisso. Eu vou pegar aqui dois caras. O que eu chamo de anônimo, que é o que nunca comprou de mim, nem sabe que eu existo. E eu vou pegar aqui o cliente, que é quem já comprou de mim. Isso aqui é o cliente. Ele já comprou de mim. Ele já comprou de mim. aqui para o anônimo, eu vou colocar aqui. Aqui eu vou colocar o custo da venda, porque toda venda tem um custo. E aqui eu vou colocar faturação. O custo da venda para um anônimo é maior. Eu vou gastar mais para conseguir vender para ele. Ok? Porque eu gasto mais. É mais difícil vender para ele. Só que a faturação em cima do anônimo é menor, porque ele compra um produto mais barato. Ele não vai comprar um produto mais caro. Ele não reconhece. O custo da venda para um cliente é menor. Porque ele já não conhece, é mais fácil ele comprar. Eu tenho um custo menor para conseguir vender para ele. Eu gasto menos tempo, gasto menos obrigação, gasto menos visitas. Só que ele compra mais de mim, porque ele já não conhece, logo ele tende a comprar um tiquete médio maior. Me fala o seguinte, eu ganho, custo e faturação é o resultado. O resultado é uma relação entre custo e faturação. Eu ganho, eu tenho mais resultado no cliente que eu tenho um custo menor de faturação maior ou mais resultado no anônimo que eu tenho um custo maior de faturação menor? No cliente eu tenho mais resultado. Aqui eu tenho mais resultado, aqui eu tenho menos resultado. Lucro, caixa. Entendeu isso? Tranquilo? Agora me fala o seguinte, todos os cursos de venda de Instagram, de Google, de Facebook, de tudo que você viu por aí, te ensinam a vender para cliente ou te ensinam a vender para anônimo? Para anônimo. Essa conta fecha? Não fecha? Você está gastando estudos aprendendo a vender para um público que te paga pouco e te custa muito. Essa conta não fecha. você tem que começar vendendo aqui no teu cliente porque é aqui onde você tem lucro suficiente para você pegar parte desse lucro e investir e vender para o anônimo. Por isso que quando eu vendo para o anônimo eu perco o dinheiro. Mas eu perco o dinheiro do meu caixa? Não, meu caixa é intocável, meu caixa está lá, só aumenta. eu perco o dinheiro do lucro, uma parte do lucro da última venda que eu fiz para o meu próprio cliente. Vamos desenhar isso aqui de uma outra maneira para você entender com que o mundo está louco. Olha só. Mas é o seguinte, eu tenho aqui o anônimo que nunca comprei de mim. Está tudo me enxergando aqui. Isso aqui é o anônimo. Esse anônimo ele vira um cliente e esse cliente se eu vendo de novo para ele ele vira o que eu chamo de cliente recorrente. Vamos provar as vezes. Então está enxergando isso aqui? Mesmo no fundo? Estão enxergando? Sim. Só que entre o anônimo e o cliente existe um estágio aqui que a gente chama de levantada de mão que é quero saber mais sobre o seu negócio. Estou indo aí na sua loja quero saber mais sobre o seu serviço quero pegar o produto para ver se é bom. É a levantada de mão. É o interesse de compra. Então uma pessoa se tornar uma interessada ela vai ser atendida pelo comercial e ela vai comprar. Só que o que transforma anônimos em interessados? Alguma publicação. Entendeu isso de compra? Alguma publicação. Eu tenho que botar dinheiro para ser visível então eu tenho que colocar dinheiro nesse meio aqui para ser para gerar visibilidade para que algumas pessoas me vejam e tenham interesse. Pode ser a minha fachada pode ser vendedor na rua pode ser anúncio pode ser ponto comercial pode ser loja do shopping sei lá mas eu tenho que investir para eu me tornar visível para que algumas pessoas me vejam e falem opa quero comprar. Então eu tenho investimento aqui. Só que quando eu faço essa venda essa venda me dá esse dinheiro aqui que você já sabe que eu tive um custo alto e uma faturação baixa na primeira venda. Então essa operação aqui é uma operação pouco lucrativa. Então aqui eu tenho pouco lucro. por quê? Porque eu coloco lá 100 euros e faturo 120 130 eu estou sempre ali com cobertor curto eu estou sempre ali trocando um dinheirinho por outro eu não tenho lucro de verdade entenderam isso? Ok? Se eu não tenho lucro de verdade algumas vezes eu tenho lucro nenhum só que eu tenho que continuar investindo eu tenho que continuar pagando meu aluguel do meu ponto comercial então eu tenho que continuar com vendendo na rua representante comercial eu tenho que continuar investindo tem que pagar no mínimo meus funcionários eu tenho que investir eu começo a tirar dinheiro da onde? Porque se eu não tenho muito lucro aqui eu vou tirar dinheiro da onde? Do caixa vou tirar do caixa e o caixa significa eu vou vender meu carro eu vou vender minha casa eu vou tirar o dinheiro que eu tinha guardado na poupança eu vou tirar dinheiro do caixa porque eu tenho que tirar dinheiro de algum lugar eu tenho que continuar investindo na esperança de que isso vai funcionar por empréstimo por mais que os meus familiares amigos pessoas que me amam falem larga esse negócio está ficando cada vez pior e eu continuo não eu sou empresário esse negócio vai funcionar se tem uma coisa que o empresário é teimoso e acha que é forte por isso que tem cornout e birra e larga tudo vai vender coco na praia porque é muito difícil é muito duro se não tem as regras do jogo é pior ainda esse cara começa a secar o caixa dele começa a faltar dinheiro no caixa e daqui a pouco ele tem dinheiro nenhum no caixa a maior parte das empresas do mundo estão há um a dois meses de fechar não é do Brasil nem de Portugal é do mundo a maior parte das empresas do mundo está a um vamos botar três de uma a três vezes fechar e três vezes é muita coisa mas é muita coisa a maior parte deve estar há 30 dias de fechar se você não faturar nada nos próximos 30 dias a tua vida vai ficar bem difícil faz sentido o que eu estou falando? muito vai ficar muito difícil 60 dias então vai ficar impossível e aí isso obviamente você vai fazer o que? você vai começar a vender suas coisas vai vender carro vai tirar dinheiro que você tinha guardado para comprar próxima viagem só que acaba o dinheiro acaba daí não tem mais pode botar dinheiro aí você vai vender roupa vai começar a vender seus bens pessoais fica muito difícil por quê? porque você não tem esse lado aqui porque quando você começa a vender no teu cliente o que acontece é que você vem do produto com um ticket maior e daí daqui sai mais dinheiro com menos custo então aqui você tem lucro e um lucro razoável daí você faz o quê? parte desse lucro parte desse lucro você coloca no teu caixa parte desse lucro você coloca no teu caixa e parte desse lucro você aumenta o investimento para você crescer e aí você contata mais gente você é aluno de espaço maior você faz anúncio você aumenta o investimento só que com isso você aumenta o investimento ao mesmo tempo aumentando caixa não é aumentar o investimento global investimento por mês não, é aumentar em 10% aumentar em 20% no máximo porque senão a construção não aguenta também a empresa não aguenta e o restante porque você lucrou bem aqui o que você faz? caixa e você vai ficando com caixa cada vez mais gordo cada vez maior cada vez maior cada vez maior porque você está colocando boa parte do lucro aqui não aqui para tentar vender para esse cara entenderam? entenderam isso? então a maior parte das empresas elas começam o processo de vendas todo lugar errado elas começam tentando vender para um cara que nunca ouviu falar que não conhece que não sabe quem você é esse esse início aqui é o início errado porque ele é ruim ele dá pouco dinheiro agora quando a empresa é nova beleza não tem muito o que fazer você vai ter que começar por aqui mesmo não é o que você vai ficar perdendo dinheiro um ano, dois anos e tudo bem mas você já tem uma empresa ela já funciona você já tem cliente a Carla tem 5 mil clientes imagina o quanto de dinheiro que não existe nesses 5 mil clientes começando daqui e não começando daqui começando nos clientes separando os clientes descobrindo quem são os melhores e vendendo produto de ticket maior para eles mas Conrado nem todo mundo vai comprar é lógico que nem todo mundo vai comprar você quer estar conversando 100%? não existe isso 10% vai comprar 6% vai comprar mais um produto que tem um ticket 10 vezes maior 10 vezes maior com um custo de venda que é uma mensagem do whatsapp mandando um áudio no whatsapp eu gravei um áudio de 8 minutos 10 minutos explicando aqui como eu expliquei aqui mandei para 20 pessoas mais ou menos isso e vende para 12 um produto de 50 mil reais 10 mil euros um áudio no whatsapp um áudio de 8 minutos agora fala para mim você acha que eu fiz isso vendendo para anônimo ou vendendo para cliente? lógico que foi para cliente é óbvio mas assim eu mando um áudio para um cara que nunca me viu falando olha eu tenho um produto de 10 mil euros é o seguinte eu sou conrado bom é assim tem um grupo de empresários quem é esse cara? quem são esses empresários? não entendi eu vendi para cliente porque é aqui que dá o número só que eu vendi 12 a 50 mil eu fiz 600 mil só que com esses 600 mil eu fiz o que? eu peguei e o lucro disso é absurdo eu peguei sei lá 50 mil e fiz o que? investi em anúncios para ter pouco lucro porque eu não preciso desse lucro porque o meu lucro foi aquele produto anterior que eu vendi que eu já coloquei dinheiro no caixa boa parte do dinheiro para aumentar a quantidade de novos clientes é isso aí entenderam isso? então eu comecei vendendo produtos eu fiz isso duas vezes e sempre que eu faço está certo por quê? porque são meus clientes vocês não conhecem confia tem uma razão de confiança então eu vendi um produto de auto ticket para os meus clientes e eu não liguei eu tenho muito cliente eu estou nisso há 10 anos eu estou muito cliente mas eu mandei áudio só para 20 mesmo que eu não consiga colocar muita gente porque senão a gente vai não vai durar só a PDG vai durar duas semanas esse grupo aqui já não daria lógico imagina meia hora cada um faz a conta não tem como ainda tem almoço jantar café da manhã junto todo mundo passa o dia inteiro junto então é um grupo pequeno eu não posso enviar para 200 vai me dar para 20 porque eu sabia que era das conversas e acel a gente fechou mais de 50% das conversas 60% então o que eu quero mostrar para vocês é existem existem regras no mundo dos negócios para fazer dinheiro não é aleatório não é sair vendendo não é simplesmente anuncia alguma coisa lá que vai ter gente querendo comprar não é só abrir a porta da loja para as pessoas entrarem não existe isso isso aí é amadorismo isso aí é amadorismo tem regras tem processo para fazer isso e muitas das coisas que ensinam para vocês estão erradas não fazem sentido como por exemplo ficar tentando vender para o anônimo quando tem uma base de clientes enorme muito mais disposta a comprar você do que um anônimo inclusive disposta a comprar um chiquitinete maior não faz sentido ficar ensinando a só vender para o anônimo isso não faz sentido entenderam isso todo mundo entendeu ok desconstruindo algumas coisas aqui então a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é primeiro existem regras para fazer funcionar e existe um processo para fazer funcionar as regras são os princípios vender primeiro para o cliente depois para o anônimo etc fortalecer caixa sempre gestão financeira sempre fortalecer caixa e investir investir o que? o lucro não o caixa parte do lucro não o lucro são princípios que tem que ser seguidos senão o lucro não funciona dentro dos princípios tem o processo mas como que eu faço isso? então você vai primeiro colocar na matriz RFB você vai separar quais são os seus melhores clientes vai pegar o melhor cliente vai criar um produto ou serviço ou um pacote que tenha um custo 5 a 10 vezes maior do que você tem olha, você não vai vender para todo mundo mas você já sabe para quem você vai vender e assim vai e assim você vai conseguir ter um lucro muito alto para pegar parte dele e colocar lá no início da cadeia para você conseguir clientes novos e aí você começa a fazer a roda girar com segurança com segurança não é na louca com segurança porque você tem caixa o que traz segurança para uma empresa é caixa o famoso efeito caixa melhor até a pele efeito caixa uma empresa com caixa é uma dádiva é uma coisa linda é uma coisa bonita e eu já tive empresa sem caixa eu não dormia era um inferno mas eu estava crescendo muito rápido e por isso que eu não tinha caixa e eu quase quebrei por quê? porque eu estava crescendo muito rápido antes da pandemia a gente começou em 2017 a gente começou de fato a ter um crescimento mais expressivo em 2016 eu faturei um milhão e pouquinho no ano em 2017 eu fiz 3 milhões em 2018 eu fiz 8 milhões em 2019 eu fiz 15 milhões e aí veio a pandemia só que o meu negócio eu estava dobrando a cada ano só que o meu negócio era todo baseado em eventos presenciais todo imagina o que aconteceu quando veio a pandemia que o meu modelo de negócio inteiro foi completamente inviabilizado tipo acabou não tem mais evento a gente fazia eventos para 1.500 pessoas aqueles eventos enormes 1.500 pessoas 1.000 pessoas enormes muito grandes quem aqui que foi no evento de 1.400 foi você tinha 1.400 pessoas no evento acho que tinha mais alguém da turma de 37 aqui você que foi também com a turma de 37 tinha 1.400 pessoas naquele evento então era um negócio monstruoso era muita gente e a gente estava fazendo dois eventos por mês era muita coisa e ok fazendo muito dinheiro e tudo mas com o custo também bem alto e daí veio a pandemia a gente só sobreviveu porque a gente tinha caixa se a gente não tivesse caixa e olha que eu nem tinha tanto caixa quanto a pandemia exigiu de mim eu tinha caixa ali para uns 4, 5 isso era até um pouco menos que era onde nos ia a empresa o caixa ficou mais longo que aí eu mandei metade da empresa embora logo no início eu entendi o que estava acontecendo já mandei metade da empresa embora e aí a gente tinha 80 funcionários na época e aí a gente sobreviveu os primeiros meses mas o dinheiro acaba se tem uma coisa que acontece que o dinheiro acaba daí a gente criou um modelo de consultoria a consultoria nasceu na pandemia por que que nasceu a consultoria porque a gente pensou o seguinte não dá mais para fazer evento presencial a gente pode fazer evento online tudo bem a gente não sabe como é que vai ser nós vamos voltar os olhos para o nosso cliente o empresário o que ele precisa o que ele precisa porque a esteira de produtos sempre nasce das necessidades dos clientes não é inventada o que ele precisa a gente começou a matutar pensando 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 já tem um problema o empresário ele assiste muito curso só que ele não consegue implementar porque é que nem na escola você aprende a teoria lá na sala de aula mas quando que você vai ter a dúvida não é na teoria é no dever de casa quando você vai para casa e você vai fazer o exercício aí você tem a dúvida e a gente pensou e a gente não está lá quando o empresário tem a dúvida a gente não está lá a gente ensina treinamento a gente ensina só que quando ele vai implementar a empresa dele que o funcionário se nega a fazer o que ele está pedindo que o cara vai embora que daí o fornecedor não entrega o que ele tem que entregar aí o funcionário não está bom ele não consegue contratar e não tem monte de obra qualificada no mercado esse cara não consegue implementar o que a gente está falando dele é ali que aparece o problema bom, mas espera aí se existe uma dor então existe uma oportunidade de a gente criar uma solução para essa dor aí sim a gente criou a consultoria consultoria é pega na mão fica junto não é curso que ensina curso é uma coisa consultoria é outra consultoria está lá junto consultor lá o tempo todo acompanhando então a consultoria nasceu de uma dor que o nosso cliente tinha tem né os empresários tem essa dor de maneira geral só que a gente não estava presente para ela quando a gente identificou isso ele falou opa tem um negócio aqui avançar mais na cadeia de valor e mais à frente não só ensinar mas estar junto na hora que o problema acontece que é ir lá para a consultoria então a esteira de produtos nasce na dor do teu cliente nas dores que não estão atendidas tem dores que ele tem que você não está atendendo só que você poderia atender você tem recurso para isso eu já tinha eu tinha os consultores não tinha os consultores eu tinha alguns que a gente transformou em consultores eu entrei para dar para a consultoria também até hoje ajudou e aí a gente foi contratar mas as consultorias etc e aí a gente cresceu absolutamente mas o ponto é tinha uma dor não atendida ali como eu falei eu gosto muito de academia eu gosto de esporte eu gosto de muito treino qual é a minha dor não atendida por exemplo eu faço eu faço a academia dentro de um clube que não pode entrar personal trainer pelo amor de Deus eu preciso de alguém para corrigir o exercício quanto mais peso eu pego maior é o risco de lesão segundo nutricionista que entenda de treino porque todo nutricionista fala olha você vai fazer uma dieta de 1.800 calorias pelo amor de Deus eu consumo 2.500 parado deitado só respirando eu não posso ter uma dieta de 1.800 calorias minha dieta é alguém que passa muscular é emagrecimento ela tem que passar uma dieta de 1.800 calorias para emagrecer eu não quero emagrecer eu já estou bem eu quero aumentar não diminuir ou seja nutricionista que não entende treino é uma dor também existem várias dores que quando você entra em contato com o teu cliente você descobre e daí quando você apresenta isso para ele ele fala nossa onde que você estava estava quer ver uma outra dor que tem muito no Brasil tem muito não sei se que em Portugal tem que é o cara contrata uma agência o empresário contrata uma agência não é desgraça tem empresário que está se ficando eu estou na quinta agência que não funcionou ainda aqui acontece isso ou não? sim, acontece lá é muito é muito forte isso o cara contrata uma a contrata segunda a senhora não entrega a outra promete mas some a outra promete fecha quebra sei lá aí a outra promete mas aí pega um cliente grande não consegue dar atendimento para ele e por aí vai e por aí vai por quê? eu sei que a Lorenza tem agência alguém mais tem agência aqui? alguém mais? ali também? tá agência eu já tive agência por seis anos não sei exatamente como funciona agências tem que ter duas coisas gestão vamos botar mais coisas primeiro escolher cliente escolher quantidade de clientes ter gestão espartana e ser lixada se não for assim não cresce não cresce não cresce porque o que é uma agência? uma agência de marketing digital e outra coisa ah Conrado é muito difícil contratar uma agência será que o problema está com a agência ou o problema está com você? então vamos lá deixa eu explicar uma agência ela é braço ela não é cabeça como assim? poucas são as agências que entendem de estratégia e digo mais vamos entender qual é o modelo de agência no mundo inteiro são cinco, seis, sete, oito meninos eu tenho 49 anos a agência tem gente de 25 é um menino não tem experiência com negócio não tem experiência de vida o suficiente aí você pega uma empresa que fatura seus 100 mil euros e fala cuido da estratégia da minha empresa estratégia é uma coisa muito complexa o que é estratégia? tem um cara chamado Michael Porter que é o pai da estratégia moderna corporativa e ele fala o seguinte estratégia é um conjunto de escolhas que você faz na sua empresa por exemplo para qual público eu vou vender qual produto que eu vou vender por qual preço que eu vou vender qual a mídia que eu vou usar para a gente falar de coisas assim Facebook, Instagram Google telefone shopping rádio etc qual a mensagem que eu vou passar nessa mídia vou falar de preço ou vou falar de status etc 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 isso é um conjunto de escolhas que você faz algumas empresas escolhem a variável A B C e D outras escolhem A X Y Z e W são escolhas diferentes que geram estratégias diferentes só que para você ter um conjunto de escolhas correto você tem que primeiro entrar no seu negócio entender o que está funcionando e o que não está funcionando como é que você descobre isso? Indicadores os famosos KPIs os indicadores de resultado de performance aí você vê isso aqui está funcionando isso aqui não está funcionando essa escolha aqui não foi boa essa escolha aqui foi boa vamos por aqui e daí você vai criar uma estratégia a questão é a agência não tem como saber os KPIs do seu negócio muitas vezes o empresário sabe o que dirá a agência então ela não vai saber qual é o conjunto de variáveis a serem escolhidas corretamente na ordem certa as variáveis corretas para que de fato você tenha uma estratégia campeã e daí o que acontece você entrega isso na mão da agência escolhe o produto escolhe o público não quem tem que escolher você entrega delega a estratégia para quem faz a operação guarda uma coisa se você delega a estratégia para quem faz a operação o time operacional faz aquilo que ele sabe fazer e não aquilo que deveria ser feito por exemplo vou dar um exemplo bem clássico quando você for um pneu na rua você procura que tipo de empresa para trocar o seu pneu uma uma borracharia uma borracharia certo agora você vai procurar essa empresa onde? no Instagram ou no Google? pois tem borracharia que ela não seja no Instagram faz algum sentido isso? nenhum sentido você não está onde o teu cliente precisa de você isso é um erro estratégico um erro da escolha a escolha da mídia foi errada e se a escolha da mídia foi errada não adianta você ter todo o restante certo porque o cliente não vai achar você daí eu discuto no que? falta estratégia o empresário não sabe fazer as escolhas e daí ele sempre fica perdendo perdendo imagina quanto dinheiro você já perdeu fazendo escolhas erradas na sua empresa não só agência não o resto também porque tem um monte de coisas pensa nesse dinheiro é muito dinheiro é muito né dinheiro que você já perdeu já jogou fora logo nesse tempo ou que você deixou de ganhar que você tinha cliente e nunca vendeu pra eles ou que você não vendeu alguma coisa a mais ou que você fez uma escolha ruim e o concorrente ganhou o cliente de você e por aí vai o que faz você ter escolhas boas é conhecimento aliás tem uma frase que eu gosto muito que é o dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem o dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem você tem conhecimento você consegue tomar decisões melhores você consegue ter uma estratégia um conjunto de escolhas melhor se os empresários não tem estratégia opa tem uma dor aí o que ele vai fazer? ensinar essas escolhas estratégicas pro empresário e com isso a gente consegue gerar valor pra esse cliente nosso que já tá dentro de casa já são outros produtos que a gente consegue vender pra ele a gente consegue gerar valor pra ele ele cresce e com isso ele tem dinheiro pra pagar mais produtos nossos que fazem ele crescer ainda mais e por aí vai vira um ciclo virtuoso quais são as dores que os seus clientes têm? essa é a pergunta do milhão porque quando você escolhe essas dores você cria produtos pra essas dores e aí sim você vende pros clientes que você já tem coisas que eles realmente precisam e que vai gerar valor na vida deles e daí sim eles vão pagar um tigre alto porque eles já conhecem você e você tá oferecendo exatamente aquilo que ele precisa obviamente que o valor disso aumenta muito o valor percebe isso aumenta muito e aí vai te pagar muito mais tudo bem? todo mundo comigo ainda? sim? tá bom como você como você sabe lucro outra coisa objetivo de empresa é lucro ponto qual o objetivo de empresa é botar o mundo? você não bota o mundo se você não tiver lucro porque sem lucro você não existe você quebra o objetivo da empresa é lucro aí depois de você ter lucro você pega o seu dinheiro no caixa e você faz o que você quiser com ele você constrói escolas você reforma hospitais ou você gasta com viagem tá tudo bem mas antes você tem que ter lucro e lucro é uma relação entre faturação e custos e existem três maneiras de você aumentar a faturação quantas maneiras? três maneiras a primeira maneira você acabou de ver vender mais para os clientes essa é a primeira maneira é a primeira coisa que vai fazer vender mais vezes para o cliente que você já tem principalmente para aqueles que já compraram dez vezes vende a décima primeira depois você pega os que compraram nove vezes vende a décima depois você pega o que comprou oitavo oito vezes vende a nona e lá no final você vai vender para quem comprou uma vez você vende a segunda vez é mais fácil a não ser que você não tenha produtos para isso mas é mais fácil alguém que comprou dez vezes comprar onze do que alguém que comprou uma comprar duas então você vai começar sempre pelo mais fácil porque o mais fácil dá mais lucro que é mais fácil você tem menos custo você tem menos esforço dá mais lucro você começa do mais fácil que é onde tem mais lucro pega esse lucro e investe num pouquinho mais difícil depois pega esse lucro que já é menor investe no que ainda é um pouquinho ainda mais difícil pega esse lucro que está cada vez menor investe naquilo que é um pouco mais difícil ainda e assim vai até o mais difícil de todos e o mais difícil de todos é você vender para o anônimo aquele sujeito que nunca te viu então você vai sempre do mais fácil onde tem mais lucro para o mais difícil que é onde tem menos lucro que se bobear tem até prejuízo só que você precisa do anônimo para quê? para você aumentar a base de clientes você não pode ter só venda para clientes você tem que vender para o anônimo só que você vende para o anônimo não queimando caixa mas sim pegando parte do lucro de uma operação mais lucrativa que é vender para o cliente que você já tem de preferência aquele que mais compra de você e dali de trás para frente então essa é a primeira maneira de metafatulação vender mais para os clientes segunda maneira aumentar ticket médio como que você aumenta ticket médio de três maneiras três maneiras na verdade quatro vai primeira maneira upsell o que é upsell? é quando você chega no McDonald's eu não sei se vai dar para enxergar mas depois vocês podem vir aqui na frente para deixar a foto para terminar vou deixar aqui a parte e aqui eu vou fazer um resumo do que a gente falou até aqui quando você chega no McDonald's e aí você vai comprar o número um por exemplo Big Mac batata frita e aí a menina do caixa chega para você e fala senhor senhora gostaria de batata grande por mais um real então quer dizer você comprou a batata média só que por mais um real você compra a batata grande só que o custo da batata média da batata grande é tipo dez centavos a mais só que eles te vendem por um real e daí eles fazem noventa centavos em cima desse epsel senhor gostaria de coca grande por mais um real o custo de uma coca média a diferença de custo de uma coca média para uma coca grande é dez centavos dez centavos só que você paga um euro a mais por exemplo não sei quanto é aqui lá no Brasil mais um real então quer dizer com isso você consegue fazer uma venda maior mais ticket médio a nota fiscal fica mais alta upsell em todas as empresas que eu fui aqui até agora eu fui comprar alguma coisa aqui nenhuma me fez upsell nenhuma das lojas que eu fui me ofereceram alguma outra coisa nenhuma não oferecem né no mac oferece no mac donos oferece totalmente entendi eles não ganham comissão então mas a questão é como que você treina o teu time para eles fazerem upsell discreto nada agressivo não se mexe olha já que o senhor está levando a caneta verde você não gostar de levar a azul para ter alguma opção quando você for escrevendo eu consigo fazer um preço diferente aqui na segunda simples assim coisa light light mas não consigo treinar os colaboradores legal deixa eu falar um negócio para vocês a gente vai entrar em gestão de pessoas tem uma frase que é deem-me um incentivo e eu lhe darei um resultado na frase de gestão se você simplesmente pede para que a pessoa mude o comportamento dela e não entrega nada em troca ela não vai fazer sempre ela não vai fazer também não chame de heróis aqueles que não tiveram escolha eu não tinha escolha eu fazia eu não comia era simples sim a minha escolha estava muito simples eu não tinha muito o que pensar contrata esse cara aliás eu tenho um perfil que eu contrato muito na minha empresa que eu chamo de perfil P.A.T.I. o que significa P.A.T.I. primeiro é pobre precisa de dinheiro não tem dinheiro porque se ele tiver dinheiro ele não vai aguentar a pressão então ele precisa de dinheiro ele é pobre ele precisa de dinheiro ele precisa de dinheiro para viver alimentar a família e etc segundo o A.A.T.I. é ambicioso ele não só precisa de dinheiro mas ele gosta de dinheiro porque se você por exemplo eu contratei gente eu já contratei estagiário que o carro da menina ela é melhor do que o meu não que o meu fosse bom do que ela é mas o carro dela é realmente muito bom é óbvio que ela não aguentou nem dois meses que eu pressiono a minha empresa cresce a 100% ao ano eu preciso de performance segundo eu me lembro quando eu contratei uma pessoa um dia que eu perguntei na verdade eu não contratei ela na entrevista de emprego eu sempre pergunto cara onde você quer chegar daqui a 5 anos? onde você quer chegar? fala aí não importa não tem resposta certa ou errada o que tem é analisar a resposta que o cara deu um cara que eu contratei na hora foi aquele que chegou pra mim e falou o seguinte eu quero estar no seu lugar nessa cadeira aí pode vir pelo amor de Deus eu estou precisando sair dela pra ir pra outro lugar eu quero gente que ir se não deixa eu falar outra coisa vou abrir o parênteses mas vai funcionar se você não contrata alguém pra sentar na sua cadeira você vai sofrer de uma coisa chamada SBP SBP eu não gosto de falar palavrão não que se é palavrão mas se todo mundo vai entender é a síndrome da busanfa treza como assim? é, mas todo mundo entendeu né? todo mundo entendeu é isso você tá sentado na cadeira de vendedor você tá lá na cadeira de vendedor sentado lá você é o melhor vendedor não tem ninguém pra colocar no teu lugar quando que você vai sair dessa cadeira? nunca só que se você não sai da cadeira de vendedor você não vai pra cadeira de gestor você não vai pra cadeira de franqueador você não vai pra cadeira de líder do time você não vai pra outra cadeira porque você tá sentado na cadeira de vendedor e se você não tem ninguém porque a cadeira não pode ficar vazia também você tem que ter alguém lá ou é você ou outra pessoa se você não consegue levantar e colocar alguém nela você fica preso lá e se você está preso em uma cadeira operacional você não lidera a tua empresa você só faz ela ficar de pé se você está numa cadeira operacional você não lidera a empresa você não gere você não tem gestão na empresa você só faz ela ficar de pé só isso só faz ela funcionar e daí obviamente ela não cresce a empresa que não cresce morre porque tem concorrente pegando o cliente de você porque ele tá crescendo o mercado não cresce tão rápido quanto os concorrentes crescem principalmente o mercado que dá dinheiro descubra o mercado que dá dinheiro qualquer um você vai ver a quantidade de empresas se multiplicando feito gafanhoto mas o mercado não se multiplica tão grande tão rápido assim o mercado não quintuplica de tamanho em um ano mas a quantidade de concorrentes quintuplica de tamanho decuplica de tamanho multiplica por 20, por 30, por 40 eu não sei se aqui vocês passaram a febre das paletas mexicanas teve isso aqui? em cada esquina tinha uma paleta aí o cara que montou a paleta mexicana deu errado porque a concorrência aumentou o lucro diluiu e aí ele montou o que? uma barbearia passaram pela febre das barbearias também aqui? sim está passando aí tá lá no Brasil diminuiu já já meio que acabou de passar mas a paleta mexicana foi um negócio impressionante só que o cara que montou a paleta mexicana antes ele tinha montado um food truck teve a febre do food truck também antes do food truck ele foi sei lá verbal life açaí açaí isso açaí e por aí cara é uma febre só que essas febres elas tem período elas acabam e é rápido ela acaba rápido e aí o que acontece? fica aquele monte de gente montando coisas que parecem que estão na moda eu gosto de negócio que eu chamo de negócio chato negócio bole sabe o que é negócio chato? que sempre funciona sempre dá dinheiro é o que eu chamo de lojinha de ouro tem um amigo meu que eu judei o que ele fala? todo mundo tem que ter lojinha de ouro tem que ter lojinha de ouro qual é a sua lojinha de ouro? minha lojinha de ouro qual é a lojinha de ouro? lojinha de ouro é aquele negócio que não vai deixar você milionário mas não vai fazer você passar fome sua família vai ficar tranquila com algum nível de conforto com o lucro da lojinha de ouro você constrói o seu castelo mas a lojinha de ouro não vai virar o castelo é o lucro dela que dá pra construir o castelo e se o castelo ruim é errado? não tem problema a lojinha de ouro tá lá mantendo sua família tá dando dinheiro o suficiente pra você manter o nível de conforto tá zoado tem que ter a lojinha de ouro guarda isso tem que ter a lojinha de ouro sempre sempre tem que ter a lojinha de ouro então é eu gosto muito de filosofia judaica eu gosto muito eu estudo muito eu gosto muito porque cara eu gosto muito eu gosto muito no dente no dente perfil pátio ah, perfil pátio sim eu falei que eu ia eu falei que eu ia fechar o lu mas eu esqueci de fechar o lu então vamos lá no ar ah, é ambicioso o cara gosta de dinheiro eu falo lá na entrevista teve uma pessoa que eu entrevistei que eu perguntei onde você ia estar uma falou eu quero estar no seu lugar beleza aí você começou toda essa história mas uma outra falou Conrado eu quero ganhar dois mil reais por mês então dois mil reais por mês eu estou bem já imagina assim eu quero ganhar mil euros mil euros por mês mil euros por mês eu estou bem esse cara ele provavelmente ele recebia no último emprego dele vamos falar dois mil reais ele recebia quinhentos reais no emprego dele trabalhando meio período e tal e dois mil reais pra ele é uma fortuna ele está rico com dois mil reais só que dois mil reais não é o salário de um líder mil euros não é o salário de um líder é o salário de um cara da operação isso quer dizer que esse cara nunca vai ser líder se ele nunca vai ser líder ele não vai subir e se ele não vai subir ele não vai ocupar sua cadeira de líder esse cara não vai ocupar sua cadeira você vai ter que contratar um outro pego para a cadeira então é melhor você contratar um cara que queira subir não, eu quero ganhar 10 mil euros por mês ótimo porque pra você chegar lá você vai ter que passar por um monte de posições enquanto você está subindo a empresa está crescendo também por sua causa e daí eu também estou crescendo e daqui a pouco você vai assumir a minha posição ótimo pode vir contrata gente ambiciosa não gananciosa que é o sujeito que quer dinheiro a qualquer preço que passa a perna não é esse cara tem gente que gosta de dinheiro que quer crescer que quer evoluir que quer comprar carro novo que quer comprar casa nova quer ter filho e botar uma boa escola é esse cara é um cara que quer crescer P pobre A ambicioso T treinável contrata um cara treinável aí que eu queria chegar a questão do outro céu e o I é inteligente inteligente significa o sujeito se vira lá no Brasil a gente fala se vira dos 30 ele se vira ele dá um jeito você dá um problema pra ele mesmo que ele não saiba resolver ele vai estudar ele vai ligar pro amigo ele vai dar um jeito esse cara é o cara que vira líder porque líder é o sujeito que resolve eu tinha um gerente que sempre que acontecia um problema ele vinha pra mim falar com o Rafa aconteceu isso como é que a gente faz e tal na terceira quarta vez eu cheguei pra ele e falei o seguinte cara digamos que o nome dele seja João tá todo mundo achando de João é João João é o seguinte sabe qual é a diferença entre um gerente e um coordenador o coordenador tá baixo com o gerente isso não é não o gerente resolve o coordenador pergunta pro gerente como resolver o teu cargo é de gerente você recebe como gerente só que você tá agindo como um coordenador perguntando pra mim que sou teu líder ele era meu head como que resolve mas se você me pergunta como que resolve você é um coordenador e se você é um coordenador você tá numa posição abaixo da sua então eu tenho que contratar com o gerente só que você não pode descer eu não posso diminuir seu salário ou diminuir seu cargo então eu vou acabar mandando você embora você é gerente gerente resolve o coordenador pergunta eu contatei você pra resolver não perguntar e daí no final eu quero mandar ele ir embora porque ele não mudou o comportamento inteligente é o sujeito que mesmo como analista ele resolve tem uma entrevista que eu vi de um cara chamado de Cigwin ele é o cara que fundou os cassinos Wim pra quem já foi a Las Vegas os cassinos Wim é um negócio monstruoso é muito grande e na entrevista ele falava o seguinte ele é o cara ele é um dos caras que fundou Las Vegas ele falou o seguinte tem embaixo dele tem tipo sei lá vou chutar 5 mil pessoas sei lá por exemplo não sei vou chutar ele falou o seguinte quando alguém vem com um problema pra mim é porque esse problema bateu lá no analista júnior de suporte e ele não resolveu aí subiu pro analista pleno não resolveu subiu pro analista sênior subiu pro supervisor subiu pro coordenador subiu pro gerente gerente regional gerente nacional diretor VP CFO chegou em mim ou seja é um problema tão complexo mas tão ruim de resolver que não existe solução boa e solução ruim porque senão alguém praticamente é resolvido existe solução horrorosa e solução terrível cada uma cada uma delas tem um risco gigante e daí pra mim chegou com qual risco você quer lhe dar do tipo tem uma falaram que tem uma bomba no cassino qual o risco que eu quero lhe dar o risco da bomba explodir ou o risco de eu tirar todo mundo do cassino e não ter bomba nenhuma e o cassino ficar um ano pra conseguir encher de novo são duas coisas horrorosas tipo não tem solução boa pra isso o tamanho do problema que você resolve como gestor é proporcional à preparação da tua equipe se a equipe é boa o problema que chega até você é grande e aí só você vai resolver mesmo se a equipe é ruim é fraca o problema que chega até você é pequeno porque tem problema que passa pelo analista passa por fulano lá aí chega até você pô mas é um problema pequeno alguém tinha que ter resolvido mas a equipe é fraca então a equipe não resolve o tamanho do problema que você resolve é proporcional pra preparação da tua equipe ou a qualidade da tua equipe por que isso é importante? porque isso começa na contratação se você contrata um cara que não é treinável ele não é inteligente inteligente não é inteligente formal o cara fez NBA o cara fez não, não o sujeito ele se vira é só esse cara que se vira se esse cara se vira ele sobe como é que você descobre se ele se vira ou não? na entrevista o que eu costumo falar em entrevista? eu faço perguntas do tipo cara pensa o seguinte você vai acampar vai acampar o que você leva? o que você leva na mochila? fala aí dá uma lista pra você levar na mochila aí o cara começa casaco cantil eu levo um colchão inflável calma mas eu não te disse onde você vai acampar? e se você vai acampar na neve? se você vai acampar num deserto? se você vai acampar num campo num campo que já tem barraca já tem tudo eu não te falei onde você vai acampar geralmente as mulheres sempre perguntam eu vou acampar onde? os homens vão perguntar porque as mulheres já tem essa coisa de vamos sair vamos sair pra onde? porque eu tenho que saber com a roupa que eu vou vestir mas é uma verdade o homem faz o que? bota uma calça jeans bota uma camisa branca bota um blazer se botar às vezes ele leva isso no carro se precisar eu ponho e vai com o mesmo tênis que ele vai pro trabalho no tênis que ele corre no tênis que ele vai pra academia e ele vai eu digo cara mas é esporte fino eu tô de esporte fino? não o meu tênis o meu filho se tem foi o maior futuro isso daqui o homem não pergunta a mulher pergunta eu acho que talvez metade um pouquinho mais da metade do meu time e são 60 na verdade mais de 60 agora são mulheres na liderança 80% são mulheres quase todo mundo por que? perfil PATH eu eu fui criado pela minha mãe boa parte da minha vida se separou do meu pai ela se separou porque tinha 7 anos então ela me criou meu pai era ausente ela me criou uma mãe nunca nunca em hipótese em hipótese deixa faltar alguma coisa do filho em nenhuma hipótese zero chance de isso acontecer só que ela olha e fala eu tenho um emprego eu tô aqui trabalhando opa recebi uma outra proposta ali e se for uma furada eu vou colocar meu filho em risco vou colocar a alimentação da minha prórata em risco não vou sair daqui a mulher ela é muito mais fiel ao emprego ela entrega muito mais ela se preocupa enquanto o marido dela sai do emprego pra montar o negócio e correr risco ela fala você sai mas eu não saio depois se eu tiver com muito dinheiro no seu negócio aí eu vou começar a cogitar a possibilidade de largar o emprego então eu gosto de gente que fica na empresa não é gente que sai do emprego eu gosto de gente que fica ou seja eu contrato mulheres porque as mulheres ficam elas ficam elas trabalham muito e a minha CEO é a minha rede financeira e é uma mulher eu não sou o CEO da minha empresa sou o founder mas eu tenho o CEO e é a minha mulher então esse perfil o perfil inteligente que é uma pessoa que se vira o perfil treinável que é a pessoa que fala o que eu tenho que fazer você tem que fazer isso aqui se você arranjar uma renda melhor me conta mas começa daqui beleza a pessoa vai lá e faz gosta de dinheiro e precisa de dinheiro esse é o perfil parte tudo bem e não quer dizer que o meu modelo esteja certo ou errado é um modelo que para mim funciona e ponto agora lógico que existem muitas empresas aqui podem ter modelos diferentes estou contando o meu modelo para mim funciona sim estou contando a minha experiência não quer dizer que sirva para todo mundo então perfil parte seguindo eu falei de upsell putz cara ensinar o meu colaborador do meu time a vender outra coisa vai ser impossível depende da pessoa e depende do ensinamento e depende do incentivo por isso que a gente fala de gestão de pessoas que é tão importante primeira maneira de aumentar o que a gente mede upsell vender outra coisa segunda maneira é combo pacote quer dizer você vender três, quatro coisas juntas isso aqui também dá muito certo a outra maneira é você simplesmente aumentar preço como assim Conrado vou escrever pequenininho aqui para ver se vocês não estão enxergando depois vocês tiram uma foto aqui que aqui é um bom resumo como assim aumentar preço mas se eu aumentar preço eu perco a clientela depende você vai fazer o seguinte você vai pegar o produto que você produto ou serviço que você vende mais fácil porque a taxa de conversão é enorme para cada dez pessoas você vem para 50 para 5 por exemplo entendeu por que as pessoas compram tanto porque a percepção de preço desse produto em especial é tá barato o valor dele é maior do que o preço ou seja eu sinto que eu vou receber mais do que aquilo que eu vou perder que eu vou pagar caramba por exemplo esse flip chart aqui digamos que ele custe 20 euros numa papelaria aqui eu estou vendendo por 4 euros cara é muito mais barato as pessoas vão comprar é muito mais barato quanto mais a relação entre preço e valor for favorável ao valor ou seja quanto mais você acha que você vai receber pelo preço que você está pagando caramba é muito barato maior é a taxa de conversão se um produto parece ser muito barato a taxa de conversão vai ser 5 pessoas comprando em cada 10 se um produto parece ser caro a taxa de conversão vai ser 1 comprando a cada 30 entenderam isso? ok? então você vai pegar esse produto que tem uma taxa de conversão alta que parece barato e vai simplesmente aumentar o preço dele vai aumentando aos poucos então por exemplo você vende por 100 reais de cada 100 pessoas 10 compram você faz mil reais aí você aumenta o preço ao invés de vender por 100 reais você vende por 150 a cada 100 pessoas 8 compram não são mais 10 agora são 8 mais 8 vezes 150 vai dar 1.200 vai dar 1.200 e não 1.000 então você aumentou a tua taxa aumentou o teu ticket médio mas diminuiu a taxa de conversão só que o aumento percentual do ticket médio foi maior do que a diminuição percentual da taxa de conversão esse é o jogo que você tem que jogar o tempo todo entenderam?